Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre alguns acontecimentos bombásticos que irão ao ar nos próximos capítulos de Éramos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Selma conseguirá revelar os segredos que estão ocultos na mansão através das sessões de hipnose feita com Justina? Sim ou não? Diga aqui nos comentários qual a sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela Das Seis nas próximas semanas. Justina vai mostrar que é mais esperta do que Emília pensa e passará a perna na própria mãe. A jovem que sofre com um distúrbio mental não diagnosticado pela medicina da época, vai contar a irmã que cospe os calmantes dados pela senhora. Adelaide aproveitará para levar a garota em sessões de hipnose sem que a madame saiba. Com desenhos macabros e pesadelos constantes, Justina já mostrou que se lembra de detalhes sobre o crime que Emília insiste em esconder. Para manter a história longe dos ouvidos da filha rebelde, a madame apelou e tem entupido a primogênita com tranquilizantes. Porém, Justina vai mostrar que não é tão ingênua. Durante uma conversa com a feminista, ela vai se queixar do efeito dos remédios dados pela tia de Lola. Ela justificará que os medicamentos a deixavam sem vontade para qualquer coisa, o mais simples que fosse, como beber, comer, caminhar ou até mesmo viver. Adelaide repreenderá a irmã, dizendo que a vontade de viver nunca deve ser perdida e prometerá que nunca mais vai sair de perto da irmã. Justina, então, irá confidenciar a irmã que não tem ingerido os medicamentos, fingindo tomá-los na frente da mãe, apenas colocando-os na boca. Mas ao virar das costas de Emília, ela simplesmente os joga fora. Adelaide dirá que a irmã está correta em não tomar os medicamentos, pois a jovem não precisa deles. Mas Justina revelará que há lembranças que a perseguem, desde que ela voltou para a mansão, não conseguindo se desvencilhar dos pensamentos ruins. A irmã vai se lembrar de um tratamento novo recomendado por Selma. Ela, então, perguntará se a irmã aceita fazer sessões de hipnose e Justina aceitará imediatamente, deixando Adelaide cheia de esperanças de que as sessões de hipnose ajudem a jovem na sua recuperação. Em uma das sessões, estranhamente, aparecerá o rosto de Olga, extremamente jovem, na cabeça de Justina. Ela verá Olga chorando e pedindo perdão. De início, aquilo parecerá desconexo e sem sentido algum nas lembranças da jovem, parecendo até um delírio devido ao transtorno mental. Porém, nos capítulos seguintes, toda a obscuridade do passado de Emília virá à tona, nos fazendo finalmente entender o motivo das lembranças de Justina, tendo seu inconsciente guardado memórias relevantes. Olga terá engravidado, extremamente jovem, de um rapaz que terá tido um rápido aferro. A família sequer terá conhecimento do rapaz com quem ela se relacionou. Depois de uma noite juntos apenas, Olga acabará engravidando e, coincidentemente, no mesmo período que a tia Emília esperava um bebê. Ela, inclusive, escondeu essa primeira gravidez de toda a família, como sua irmã Clotilde acabou fazendo posteriormente e chegou a procurar a ajuda de tia Emília para que ninguém soubesse e ela pudesse ter o parto às escondidas. Emília, que estava grávida, acabou perdendo o filho por um aborto espontâneo logo após a sobrinha tê-la procurado. Como ela não poderia correr o risco de que seu marido a deixasse se soubesse que ela não foi capaz de manter a gravidez, o que era um pensamento extremamente machista e sexista da época, a ricaça resolveu se aproveitar da situação em benefício próprio. Ela teve a brilhante ideia de pedir para que Olga ficasse em sua casa, com a desculpa de que precisava de ajuda com sua gravidez, estando impossibilitada de realizar os afazeres mais básicos de sua rotina, afastando qualquer suspeita e permitindo a estadia de Olga em sua casa. Assim, quando Olga finalmente teve o parto de uma menina, Emília prontamente a pegou para criar. Um dos motivos, inclusive, de Olga querer vários filhos vem de uma questão inconsciente de ter abandonado sua primeira filha e dado a tia Emília no passado. Assim, se não houverem maiores alterações no roteiro, tudo indica que brevemente as cenas que irão abordar parte do passado de Emília e Olga, bem como o parto de Justina, vão ao ar em breve, iniciando pelo diálogo entre Emília e Olga quando a sobrinha implorará para que a tia ajude a esconder sua gravidez, por ser extremamente jovem e não ter um relacionamento sério com ninguém. Inclusive, Emília terá aceitado Zeca de volta apesar de tudo que ele falou à mulher, principalmente porque devia se favorar a Olga, que a ajudou quando seu filho morreu. A aproximação de Zeca com Justina nos capítulos iniciais da trama demonstrarão que inconscientemente ele acabou se apegando à primeira filha da mulher, que posteriormente seria sua esposa, e lhe daria vários rebentos. Parece que a família acaba repetindo os mesmos erros e a história acaba se tornando um ciclo vicioso. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nos próximos capítulos. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários porque a sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo e também inscreva-se para continuar ligadinho nos resumos de Eramos 6. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!